E aí meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gaia e tenho a honra de trazer para vocês mais um super gameplay de Mad Max. Nós adquirimos aliados, viemos parar aqui nessas instalações aqui, né? Os carinhas do mal tacaram fogo lá no nosso esconderijo, na nossa baixa de caverna. Eu acho que até custou a vida do nosso amigo lá, né? Nosso cão de guarda que nós tínhamos lá. E só conseguimos manter o Shum vivo. O Shum, esse é um arquiteto que faz os armamentos para o meu veículo. Esse daqui é o nosso veículo que nós montamos adquirindo peças num cemitério que nós invadimos, entendeu? Então agora, esses camaradas aqui que me ajudaram na última gameplay que eu estava combatendo um outro exército aí Estavam com um pé atrás comigo, mas devido a eles conhecerem o Shum E o Shum ser um camarada de respeito aí entre eles, né? Eles deram suporte tanto a mim quanto também ao Shum. E nós estamos agora nessas instalações aqui, possivelmente se preparando para um ataque lá contra os saqueadores. Os verdadeiros saqueadores mesmo, entendeu? Eu já sei que é no pontinho verde que nós temos que ir. Só estou fazendo uma pequena exploração aqui, ó. Esse jogo aqui tem exploração o tempo todo. Já acabei pegando mais sucata aqui. Se bem que eu não sei se é certo fazer isso, né? Eu estou na casa dos outros e coletando o que é deles. E isso daqui, cara? Isso é o quê? Instalar essa decoração no capu? Bom, mano. Claro que sim. Instala lá, mano. Será que ficou melhor o veículo? Isso daqui não dá nem para ver o veículo, né? Eu vou descer lá e vou dar uma verificada como ficou. Rapaz, isso é bom demais, mano. Esse jogo aqui, por ele ser mundo aberto em exploração, é sempre importante você estar fazendo melhorias para o veículo, né? Cadê? Mudou alguma coisa? Ah, ficou uma caveira aqui na parte da frente. Pode ser que aumente, né? Os danos que eu fiz no caos. Agora vamos conversar ali com o chefão. Para ver se ele quer que eu faça algo. Isso não é muito de um carro. Você confira esse pequeno escrape, monge? Para agora? Não é um homem com um grande homem. Cuidado agora. Não quer que eu faça um homem em sua própria casa. Escute, nós costumamos governar esse estrangeiro, e agora o guerreiro controla tudo e traz apenas a vida. O guerreiro? Scroas, Scabras... Eu me matou aqui. Ele pegou na cabeça. Mas o terror está aqui. A propósito, então. Eu me abrigo com esses homens. Você dê-nos o uso de seu garagem e tal. Eu pensava que você poderia, você terá um negócio. E então o que? Gastão. Oh, um peep no chão vai mudar sua mente. O que é o chão? É a porta, você tem que passar para chegar a Gastão. Veja para você mesmo. É na passada do morto. Antes, eu fiz. Nós temos um negócio? Sim. Você desculpa a influência desse morto guerreiro. E vamos ter um negócio. Falar com o Shambucket sobre o rifle de precisão. Esse Shambucket, o Shambucket, provavelmente é o Shun né? Eu acredito que seja o Shun cara. Aqui é chamado por outro nome. Shun eu acho bem melhor. Vou chamar sempre de Shun. Eu acho que... Eu tenho um negócio com a G. Você me construiu esse rifle de sniper, então nós vamos sair. Nós temos um trabalho para fazer. Me desculpa! Só que você encontre me as partes, e eu vou cair! Eu tenho isso, hein? Eu tenho isso. Só que me ajudem a encontrar as partes requeridas. E algum tipo de mecanismo de trigger. Parece que disponibilizou algo que eu possa pegar para mim. Ele já tinha vindo aqui, tá vendo? Parece uma arma né? Ou é equipamento para o veículo. Instalar o rifle de precisão, então é no veículo. É arma para o veículo, para o autos. É um trabalho para o Shun. Mas é o que faço por aqui. É isso daqui né? Rifle de precisão. É isso aí ó. Ok. Alright. Realizado o concesso. Deixa eu ver se aqui em novo abriu mais alguma coisa. Acho que não. Só o que eu já coloquei mesmo. É isso aí. O que é isso daqui cara? Ah, se eu instalar muda. Hum. Não, eu não quero ser rotão. Eu quero... O outro. Esse daqui ó. É. Essa parada mesmo. Isso não acabou ainda não. Agora eu tenho que falar com o Bosley ali de novo. Ou não. Ele não quer mais papo não. Então parece que finalmente a gente vai cair para o mapa né? E vamos buscar fazer justiça contra os saqueadores lá fora. Vamos lá. Chum. Rifle de precisão. Ah, entendi. No caso eu que saio para fora para fazer uso do rifle. É bom que eu já vou vendo né? Eu vou pegando a manha do negócio que eu vou precisar da manha mesmo. E agora? Eu não mudo de lugar. Dirigi até a passagem dos sertões mortos. Os caminhos aqui são muito estranhos. Passou direto. Será que ele vai voltar? Não vai querer lutar comigo. Não vai querer lutar não. Não sei. Vai que era aliado meu também né? Para não resolver voltar assim talvez era aliado. Tem que tomar cuidado com essa gasolina cara. Não deixar ela acabar. Cara, aquelas instalações ali mano. Tá parecendo que são povoadas hein. Ó, tem gente aí mesmo. Espero que não estejam armados né? Não deixe a car. Não, não quero queira. Eu vou defender ela com minha luz. Não, não quero queira. Eu vou defender ela com minha luz. Não, não quero queira. A gasolina! Não, não quero queira. Tchau! Não, não quero queira. O que é que é? O que é que é aquele motorista? É! O que é aquele motorista que tá indo aberrar? Próximo. Nós vamos coletar os corpos. Sem contar que eu já vim aqui na intenção de pegar coisa mesmo, nessa quieta. Acredito que seja por ali que tem coisa. Bom, aqui também tem, né? Pelo jeito que tá dentro desse tonel aí. Ué, cadê a entrada dele? É por cima, mano? O boneco não sobe ali, pô? E agora? O boneco não sobe ali. Então, lascou tudo. A não ser que eu tenha que quebrar, né? Pra poder pegar. Mano, não sobe. Ou então tá ali que sim, mano. Cara, pelo jeito é coisa de muito valor, então é isso daqui. Importante, cara. Mesmo que o jogo fique com umas horinhas a mais de gameplay, é importante ficar coletando as coisas. Eu sei que depois faz falta esses jogos de exploração funcionam dessa forma. Relíquia da história. Laras... Vamos ler. O cachorrinho novo da Lara. O Silvio tão fofo que dá vontade de comer. Caralho, sinistro. Cara, eu fiz um... Ganhei. Eu tô ganhando uns troféuzinho aí, hein. Com essa minha dedicação aí de ficar fazendo explorações, tá me dando um certo resultado. Nós vamos voltar ao nosso batmóvel e seguir atrás dos carinhas maus. Sempre procurar melhorar esse carro aqui pra que esse carro não acabe rápido a... a gasose. Senão você pode me trazer problema. Caraca, o que é aquilo, cara? Um balão, mano. Eu vou parar ali, cara. Eu vou... Eu vou ali que parece que nós teremos uma Kizumba aqui, hein. Tá rolando alguma coisa aqui. Olha onde eu tô indo me meter, mano. Eu também procuro confusão, né. Se tornando um verdadeiro caçador de aventura. É uma subida. Mais coisa pra explorar aqui. Cadê a companhia? Eu achava que ia ter alguém aqui, cara. Aqui em cima. Só isso? Só isso, né? Parece que... Só. Cadê o balão? Olha o balão aí, mano. Agora que eu fui ver ele. Aí dá pra mim fazer alguma coisa? E interagir com ele? Deixa eu olhar aqui. Será que eu posso tocar fogo naquilo ali? Será que acontece alguma coisa? Vamos ver? É. Não dá pra fazer nada, mano. Não sei que seja dar tiro, né. Nesse balão. Alguma coisa do tipo. Então vamos levar o combustível pra nós. E partir daqui. Parece que não tem ninguém pra gente lutar, não. Aí outro combustível, mano. Outro galão de combustível. Tomara que dê pra botar bastante no nosso veículo, né. Quanto mais combustível na reserva tiver, é melhor pra nós. Opa. Caraca, tomei um tombe. Queria você, chum, aí. E abastecer. Não, não, cara. Nada a ver, mano. Eu acho que não dá pra levar os dois, né. Parece que é isso. Parece que realmente não dá pra levar os dois. Segurar galão de combustível. Pegar. Ah, não dá pra levar os dois, não. Mal vacilo, hein. Não dá. Então vai um só. Eu sinto muito. Pô, esse galho, esse combustível vai ficar aqui à toa. Deveria dar pra gente incendiar alguma coisa, né. Uma pena. Deixar ali, caso ele fique ali pra... De repente a gente usar aí num combate ali. Contra os saqueadores. De repente a gente usar aí num combate ali. De repente eu vou deixar o doce. Assim, eu vou deixar aqui no outro lado. Deixa lá. Depois disso aí eu vou deixar. Você é uma vez que entra aqui em casa. Mas eu vou deixar aqui no próximo lado. Menos um Vou chamar vocês pra cá então Menos um E garoto Parece que essas colisões de frente Me dá uns bônus até quando eu atinjo eles Quase Não, se esmeio que eu vou derrotar esse cara aí Pegar a distância Aí tu vai fugir Bonito tu Pô, safadeza, cara Aceita a derrota, filho Ah, fugiu lá Tá fugindo Caraca, foge muito, cara Sacanagem, mano É, não deu pra ele Mesmo assim não deu pra ele Agora Tem um vindo aí É, não tem um vindo aqui, hein Agora vamos coletar o que alguns deixaram Pra trás Depois tu continua Vamos ver o que eles deixaram O que eles deixaram que eu vi Eu vi, cara Aqui ó, a engrenagem ali no chão Cara, esse jogo tem muita coisa pra explorar A exploração o tempo todo E não aparecia no mapa aquilo ali Vê se aparecia Não aparecia Parece que eu tipo que habilitei uma submissão ali Eu vou nela Antes de ir pra principal Eu vou ver qual era esse negócio aí Não, 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 tá muito longe Esse combustível acaba aí Deixa a gente na mão Vamos ver o que tem pra coletar ali Claro, será? Ih, rapaz, ainda tem mais uns ali É meio que loucura o que eu tô fazendo Isso é loucura, cara Eles são muitos Ah, me atrapalhou na hora Ih, mano, danificou meu carro, hein Saindo, saindo, saindo Não Caraca, vai me matar, mano Direita aí Um resto deixe comigo Caraca Caraca, que sufoco, cara Caraca, que sufoco, cara Ih, sai do carro Atropela ele Na mão vocês perdem Caraca, agora dei uma de Zangief nele, mano Ele tem até uns combo ali Com agarrada Até igual Zangief da Street Fighter Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Bom vocês saem do veículo Pra vir lutar, na moral Vou chamar eles pra cá Vou acabar fazendo esse acidental Escuta só Vai querer vir até aqui em cima? Não, não. Tô só adquirindo respeito, mano. Não detectado por facção dos escrotos. Qual o nome dos caras? Os escrotos? Ai, Xum. Que tal se a gente ficasse com o veículo deles, hein? Que tal se a gente ficasse com o veículo deles, hein? Ah, explodi. Ah, gastei minha arma, cara. Que droga. Cara, esse jogo é divertido, mano. Vamos lá. Vamos voltar pra nossa... Nossa super máquina e seguir nosso destino. Aí eles aparecem, cara. Eles aparecem pra lutar. E como eu gosto dessa brincadeirinha, eu acabo perdendo tempo aqui no meio da missão. E fazendo coleta, né? Que é o mais importante. Esse daqui vai me render lucro lá na frente, com certeza. Cara, eu não gostei que eu gastei a arma ali à toa. Dei um tirão ali à toa. Olha lá, eles aparecem, tô falando. Olha lá, eu tava vindo pra cá. Ai, apareceu de novo, eu acho. Os caras chatos, né, também. Eles também são bem chatos, cara. Eles enganam. Eu sei que tinha ninguém ali nos veículos. Olha lá, vai na frente. Ah. Ele deu foi sorte, cara, agora. Errei, mano. Já vim pra luta também, hein? Não sou mais eu. Eu vou fazer isso agora. É bom que dá tempo Do Shun mexer no carro por enquanto O bom de tudo é isso Cara, eu tô fazendo a verdadeira bagunça Com essa gangue aí Que tá me rendendo itens Eles tão deixando cair várias Várias engrenagens aí Os equipamentos aí Pra me craftar aí Tô farmando em cima deles Caraca, que jogo é esse, mano Parece que eu tenho que derrubar aquilo ali Tá com toda a pinta de que sim Ganhamos um combustível, né Pelo jeito Bom que o Shun também arruma o veículo bem rápido Cara, eu não tenho que abastecer o meu veículo Não, mano Vamos se abastece aqui Segurar Pra no veículo Incendiar Segurar, soltar Reabastecer o F Vamos abastecer Vamos abastecer Já tinha um tempo que eu não fazia isso, né Aê sim Aê garoto Bom Agora nós vamos O que? Cara, ainda tem lugar pra eu explorar? Mano, não peguei tudo não Ai que piscando Não tava nem brilhando aquilo ali Local saqueado 100% Sendo que eu acho que dá pra derrubar aquilo ali também Quer ver como é que eles vão voltar a vir de novo? Eles vão aparecer no mapa Ah, aquilo ali não dá pra derrubar, né Opa Caraca, toda hora, cara Pula item Tá virando um ciclo vicioso isso, cara Vai meter a mão aí no fogo? Corajoso, hein O que que Maxo não faz pra uma Uma coleta, uma farmácia Farmar mais Mano, esse gameplay nosso aqui Vai ficar só isso, então Vai ser um gameplay da 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 experiência A gente só tá farmando o ESP aqui, mano E nada de A gente prosseguir O vídeo vai acabar ficando longo Eu gostaria de Opa Caraca, nem vi, mano Eu acho que o Shun tentou me avisar, mano É pra logo, cara É maluco Já tomou na traseira Já tomou na traseira Então também Aí agora foge Aí é mole Aí é mole Ele não vai voltar, hein Ele não vai voltar Assim é mole Cara, eu tenho que ver a questão da minha saúde também Olha aí, de novo Mano, chega Depois eu venho aqui E farmo o que faltou Senão não A gente não avança nunca, né Temos que entregar aqui o nosso gameplay aqui Pro inscrito aqui E a nossa história aqui Deixa pra farmar em off Pois já vou eu farmar de novo Alguma coisa aqui, cara Encontres, fale com Aí, esses camarada aí Eles me dão esp É bom falar com eles Cara, eu não tô afim de pegar esse 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 objetivo pra fazer, mano A outra hora eu vou lá, filho A outra hora eu vou lá e faço isso Deixa eu fazer o que mais importa nesse momento Tem alguém dando tiro, hein Já deu pra sentir que tem alguém Mandando disparo pra cima de mim Acampamento alertado aí, tá vendo Tão dando tiro em mim aí, mano Pode dar mole, não Parece que eu deschavei eles Parece que eu consegui evadir Aqui tem algo Lavou eu de novo Ah, algo sobre esse lugar Me faz meu cabelo Me faz meu cabelo Ah, algo sobre esse lugar Ah, algo sobre esse lugar Ah, algo sobre isso O que é isso? Rapaz, quase que eu fui a falência agora, hein? Eu acho que a minha energia tá no danger, mano. É bom eu ver isso. É, beber água também parece que melhora a minha vida lá. Meu sangue tava indo de ralo, mano. Acabou que eu enchi até demais a energia. Mas vão me dar bem aqui pelo visto. Parece que eu vou... Vou farmar umas coisas legais por aqui. Tá valendo a pena isso. E aí? E aí? E aí? O que é isso? Essa barra de ferro aqui que eu sei que ela vai servir Aí vem mais gente aí lutar Ué, como assim cara? Necessário pé de cabra aí, pô Ué, esse daqui não é um pé de cabra não? Acho que doideira, mano Não, isso daqui na verdade não é mesmo não Mas pô É uma ferramenta, cara Parece que aquilo ali não queda Pô, sacanagem, cara Vou ter que voltar aqui então depois Com o pé de cabra Já que isso daqui, né Não pode ser usado como pé de cabra Ó o vacilo E esse fogaréu Nada Deixa eu ver se pra cá eu não acho isso no chão Sobe aí, pô Temos todo o tempo do mundo Pra fazer nossas Nossas coletas de esper Melhor a gente voltar o jogo Eu tô com medo de ter atirador aí Cheio de medo desse negócio Foi só falar Eu não acertei ele Que droga, mano Mas que droga E pior que aqui não tem nenhuma visão noturna, né Lascou tudo Não há ninguém ali, não, mano Cadê aonde o mec Ah, tá aqui embaixo, cara Que burrice Ah, e tu tá brincando, mano Tu tá brincando que Ah, porra Não acerta o cara, pô Uma custou, né Atingir essa bala aí Eu acredito que tenha mais, hein Dirigir até a passagem dos sertões mortos Pô, pelo menos se tiver outro, né Pô, gastei munição à toa, mano Mas bem as três balas ali de bobeira Que eu gastei Vai ter alguém naquele mirante lá ainda, hein Ó, já fui visto Caracoles Eu já fui visto, mano Vamos tentar fazer uma tática aqui, cara Eu não tenho escolha Tem que tentar fazer uma tática Ih, rapá Caraca, é da onde isso, mano O problema é que nem no GPS mostra, né Ah, cara Bonacarei a coragem Parece que tá vindo de lá, mano Então Achei até invadir em caralho Sobe aí, não Porra, ele não sobe ali, mano Caraca Caraca, a entrada aqui, cara Traz aí, traz aí que eu vou precisar Portão do forte Traz o carro, filho Aí Caraca, ele não quer trazer o carro aqui, mano Nem vai trazer Entra logo, entra logo Caracoles Como assim isso daqui não quer água Ih, rapá Não se preocupe, hein Pô, tão resistente, mano Não quebra, não Lá não foi tudo, então Caraca, eu tenho que saber De onde tá vindo esse tiro, cara Pega logo, mano Vou tomar o tiro, olha só Olha lá, me deu também Sabia, cara Muita demora Já fiquei na alma, já Sabia que isso ia acontecer Meu Deus Meu Deus O que eu vou arrumar, cara Fim de jogo Isso vai me dar uma dor de cabeça Eu vou ter que eliminar esses atiradores, pelo jeito Não tem outra Não tem outra Então vai sair do carro Não posso sair do carro E ao ponto de observação O ponto de observação seria lá em cima, né Mas o boneco não quer subir ali em cima Aí que tá o problema Vamos ver se é por aqui Talvez eu não prestei atenção nisso também Ó, subir ali ele não quer É o que tá aparecendo Que eu tenho que ir pelo alto Deixa eu ver aí, mano Aí, cara É, parece que aqui é mais sadinho pra mim subir Tomara que eu não tenha perdido o progresso que eu adquiri no mapa nos combates Com essa morte aí Alguém me viu Cuidado com os snipers Escudeiro, o que que é isso? Novo inimigo, escudeiro Eita É um gladiador, hein, mano Caraca Caraca Bom que ele me deu um brinquedinho bom, né Ah, não acredito, cara Pô, fiquei apertando o botão direto, mano Dei mole Que droga Cadê vocês? Agora vai ser só nos jogos mortais com vocês agora Toma E aqui é o ponto verde, mas é lá no topo que eu tenho que chegar até o ponto verde Por lá Pelo jeito a gente vai ter Que ativar a alavanca Toda pinta do mundo que vai ter que ser realizado isso pra chegar até lá em cima Tem um cara vivo ali, hein Tô vendo um sinalzinho ali, ó Ah, não, é outra coisa Que que é isso, gente? Deseja instalar essa decoração no topo? Claro que sim Instalar na frente Caraca, tô só Melhorando meu carrango Aí a escada aí Pensou um combate agora aqui na escada aqui, ó Tô com medo disso Tomar um pitch fatality Sons de veículos Cara, o que que eu tenho que achar aqui afinal, hein? Opa Espero que fique no GPS, né? Ficando no GPS tá tudo certo É, parece que é só isso mesmo Retorne ao Shun Então eu fui ali só pra fazer uma... Criar a nossa tática, né? Vai descer agora Vai ser insânico Ah, por que que ele não quis pular, cara? Aí Pô, sacanagem, mano Pô, apertei direitinho pra ele descer a escada, cara Pô, mó vacilo, mano Sempre tem que ter essa escada ousada, mano Eu apertei o E a ação ali pra ele descer direitinho a escada, né? Tem lances que o VAR ajuda a CPU Podia ter um fio aqui pra mim descer direto, cara Sem depender da escada Que vai acontecer isso de novo, quer ver? E daqui eu não achei até agora um botão Que o boneco anda devagar O boneco só anda correndo Cara, como é que eu vou descer, mano? Ah, é de novo, cara Caraca, que sorte Eu tô com medo desses itens que eu pego aí E acabo morrendo E eu tô perdendo eles, cara Esse que é meu medo Já me imaginou? Ó, de novo vamos ter que ir lá na escada Não tem jeito, cara E aí, agora tu vai colaborar, filho? Ah, agora você colaborou Que maravilha De novo Será que teremos companhia no meio do caminho? Ih, rapaz Lá parece que lascou De repente saí daqui Agora eu não tô lembrado Como é que eu entrei, cara Caraca Escada aqui Mas ele não se pendura ali Ah, aqui um tonel E uma escada Caraca, muito bem escondido Muito bem escondido Eu pensei que ele ia morrer Eu tava pensando uma distância muito alta O seu plano é para este carro Estou construindo ele Você tem que fazer isso Antes que nós possamos Lá Lá Esses dedos Esses dedos Estão prontos Estão prontos, Saint Oh Sim, eu conheço apenas as camadas Isso é chamado A Jack A Wasteland Clássica Mas muitas vezes As chances de sobrevivência crescer Tentou Não é uma espécie Missão da história concluída Rumo à loucura Preciso passar pela mandíbula Até chegar à Vila Gasolina Mas isso seria suicídio A não ser que eu deixemos O Magno Opus Em alguma Em melhor forma É, pelo jeito Parece que nós temos Que melhorar o Magno Opus Apesar que eu fiz Uma escolheta aí Nós fizemos Uma escolheta Como você que tá assistindo Gameplay aí Tá vendo Que eu Eu caprichei aí Em coletar coisas aí No mapa aí Agora eu não sei Se as mortes Que eu obtive As duas mortes Se isso daí Vai nos prejudicar De a gente ter perdido Os itens Entendeu Mas isso daí É uma coisa Que a gente só vai descobrir No próximo gameplay Que a gente já tá Com mais de uma hora De gameplay já Tá aparecendo live Isso daqui Então tem muito Que agradecer A você que esteve Comigo até aqui Aguardo o seu feedback Aí nos comentários Sobre o que que tá achando Da série E o meu grande abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau